Continua em Joinville, no norte do estado, o maior festival de dança do mundo. Por isso vamos até lá conversar com a Jade Olímpico, que vai contar todos os detalhes porque nós estamos na última semana do festival, né Jade? Ótimo dia pra você e minha empolgação, a dancinha, Jade. Oi, Gabriele. Excelente dia pra vocês. Excelente dia a todos que nos acompanham ao vivo. É isso mesmo. Últimas semanas do maior festival de dança do mundo, que vai seguir até o dia 29 com uma programação muito extensa e muito especial. E pros amantes aí do sapateado, tem uma programação muito especial também. Vou pedir pro pessoal do estúdio colocar o telão aí e dividir com o pessoal de casa porque além do Centro Eventos Calhansi, né, onde se divide as principais atrações, tem outros eventos acontecendo, como os palcos abertos, né? Por exemplo, hoje os jovens prodígios do festival, meia ponta com coreografia de balé neoclássico, estarão no Teatro Juarez Machado. Os palcos abertos de 15 às 4 horas reunirá também praticantes do gênero, de sapateado. Tem os palcos abertos acontecendo também através do Garten Shopping, das 6 horas da noite até as 6h45 e no Shopping Cidade das Flores. E claro, a mostra competitiva hoje às 7 horas da noite, no palco do Centro Eventos Calhansi. O restante da programação vocês podem conferir através do site festivaldedança.com.br. Tem um QR Code aí pra vocês conferirem. Já falamos de programação, Gabriela. Agora vamos passear aqui pelos corredores do festival porque é muita gente bonita. Joinville já tem gente bonita por natureza, né? E quando veio o festival tem mais gente bonita ainda, ó, se preparando aqui nos bastidores. E olha, conheci aqui também um grupo muito bacana que eu vou pedir pra eles invadirem aqui o nosso vivo. Tudo bem? Pode chegar, tô com vergonha. Como estão? Vocês são de onde? Nós somos da Baixada do Rio de Janeiro, Nilópolis. Ah, beleza. Qual o ritmo que vocês mais dançam? Conta pra gente. Danças populares eu posso imaginar. Então, o SDVB a gente dança de tudo, mas principalmente as danças populares, que é a dança afro, funk, o samba. Em relação aos looks aqui, tá nesse tempo de Barbie, vocês sempre foram de rosa. Olha essa Barbie, gostei, hein, do look. Gostei. Explica pra gente, já vieram com o look de rosa? Como é que foi essa escolha do look? Sim, sempre. A gente já é rosa. Nós já somos Barbie desde 87. Olha, essas Barbies estão arrasando. Mas olha, chega de tanta conversa, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre... Falar não, vamos dançar, né? Vocês têm algum número pra apresentar aí pra gente? Com certeza, tem sim. Aguarde. Qual o seu nome? Kaique Dallas. Kaique Dallas, deu o nome. Olha, então vamos lá. Vai, Kaique!